Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar o que realmente vem acontecendo com Nelson Nascimento nos dias atuais Eu achei algo muito bacana envolvendo o cantor e resolvi compartilhar aqui com vocês Vale muito a pena você conferir Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é, este é o primeiro vídeo longo do ano Então, eu gostaria de desejar a todos vocês um feliz ano novo Que esse ano seja repleto de muita paz, tranquilidade e prosperidade na vida de cada um de vocês Pois é rapaziada, e como eu falei anteriormente dessa vez, vamos falar de Nelson Nascimento Ele que começou a fazer sucesso em todo o cenário nacional Ali entre os anos de 2004, 2005 e 2006 Com inúmeras músicas, como por exemplo, Fazer Bebê, Beija no Biguinho Digamos de passagem que é aquele álbum de Nelson Nascimento que fez sucesso Não foi uma e nem duas músicas, e sim todo o repertório E de lá para cá, ele leva esse título de Criador da Pisadinha e do Piseiro Como vocês já estão acostumados a ver aqui em nosso canal Pois é rapaziada, depois aí, digamos de passagem, que um bom período é um pouco distante da mídia Nelson Nascimento promete vir com tudo agora neste ano de 2023 Isso mesmo, como vocês vêm acompanhando a carreira do cantor Sabe que nesse período aí de 2010, até esse exato momento Nelson Nascimento, ele reside em São Paulo Onde diga-se de passagem que 80% de sua agenda de show gira aqui dentro da capital paulista E ele não é muito frequente para o lado do Nordeste E na Bahia, por exemplo, as pessoas pedem muito Porque ele tem uma quantidade muito expressiva de fãs E Nelson Nascimento, agora pelo Natal, acabou aí que adquiriu seu ônibus Pois é rapaziada, passando aquele período ali da fama mesmo, do auge Nelson Nascimento ali, sempre quando ia para shows, era em Ivan e tudo mais E agora ele conquistou um ônibus, uma grande conquista em sua vida Eu resolvi mostrar para vocês esse momento que eu achei muito massa E Nelson Nascimento ali, diga-se de passagem, bastante emocionado ali Pulando de alegria ao ter essa grande conquista Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal ganhar aí Nelson Nascimento bastante feliz e emocionado ao receber é este ônibus o cara é muito bom nós é um artista que nem o Nelson Nascimento o cara que tem história é se fala ficar tal cantor tem histórias tem um cara que tem história velho e deve-se se respeitada por diversos outros artistas e começaram a fazer sucesso ultimamente é Nelson Nascimento e nós ver um artista como ele aí que já teve o seu momento no auge hoje é não vive o seu melhor momento na mídia tá adquirindo esse ônibus aí a mesma coisa de você tá começando a carreira hoje e daqui a dois três meses você estourar novamente e conseguir conquistar um ônibus então assim muito merecedor demais isso que vem acontecendo com Nelson Nascimento ele é um cara que eu espero que agora 2023 em diante ele volte para mídia como ele era naquela época é algo assim rapaziada porque o tempo de Nelson Nascimento querendo ou não foi aquela época ali mas é um cara que todo lugar que ele for cantar você vai ver que ele vai arrastar um público muito bacana e as pessoas do início do show até o final vai cantar suas músicas porque são músicas que passam aí de geração para geração mas enfim rapaziada o que vocês acharam ainda essa nova conquista de Nelson Nascimento deixe aqui embaixo nos comentários comentários por seu comentário ele é super importante bom gente muito obrigado você nasceu até aqui eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto